Essa medalha Ayrton Senna é uma comenda, a maior comenda do mérito esportivo do município de Fortaleza Nós como vereadores, nós temos direito a quatro medalhas por mandato No caso dos quatro anos tem direito a quatro medalhas Então eu não pensei duas vezes, a primeira que a gente designou foi para homenagear o Mauro Carmelo Pelo serviço prestado que ele tem ao futebol cearense Eu venho acompanhando de perto já há oito anos, nós estamos no segundo mandato junto Indo para o terceiro e nós sabemos o trabalho, a vontade que ele tem de ajudar o futebol cearense Fez muito e com certeza ainda tem muito para contribuir É só buscar os números de quando, antes Mauro Carmelo e depois Mauro Carmelo O número de competições, o crescimento do futebol, os clubes aí Esse ano sete equipes disputando o campeonato brasileiro Próximo ano já tem uma a mais, oito equipes disputando competição Coisas que não víamos há muito tempo, atleta da base sendo convocado para a seleção brasileira Tanto masculino, feminino, subs, isso é muito importante Fruto do maior número de competições, maior número de jogos Que mesmo com essa pandemia, nós demos um jeitinho e conseguimos colocar as competições Sem nenhum problema, todos os cuidados foram formados e o resultado está aí As competições chegando ao final e o Mauro a gente sabe do carinho e a paixão que ele tem pelo futebol Então nós não pensamos duas vezes em fazer essa justa homenagem Dois anos que nós estamos passando, muito difícil dessa pandemia Restaurando o nosso futebol, os nossos clubes passando dificuldades importantes Dentro da reestruturação e a federação sempre apoiando Tanto com a parte logística, com a parte de apoio moral Dentro dessa estrutura que nós vamos criando E eu tenho certeza que em 2022, 2023 já teremos um novo cenário Não só do futebol cearense, mas todo o cenário do futebol brasileiro É uma homenagem de grande emoção A gente relembra desde o início do nosso início do futebol E receber uma comenda da Casa do Povo Onde aqui se discute tantos assuntos relevantes à nossa cidade de Fortaleza E receber essa homenagem, levando o nome do Ayrton Senna Que foi um vitorioso, um lutador Leva a gente a responsabilizar mais ainda Ter mais responsabilidade trabalhando em prol do futebol cearense Do qual a gente tanto ama, tanto gosta Pelo outro orgulho da FCF TV, do qual o Jair está aqui presente Quem já pensa em missão até de jogos nacionais E é referência para a CBF TV Hoje ela está consolidada e estabelecida no mercado Orgulho da FCF Social Onde realiza e entrega o futebol de base Deus, alto mais carência Passamos dois anos de pandemia Quando o futebol sorprendido Simplificativo, a perda de receitas A Federação Cearense de Futebol Configurou a margem desse processo Siga a Federação Cearense de Futebol no Twitter e no Instagram Acesse twitter.com.br fcfutebol Instagram.com.br fcoficial Inscreva-se Curta a nossa página facebook.com.br fcfutebol Acesse www.futebol.com.br fcfutebol